Olá e seja muito bem-vindo ao CSS Descomplicado. Eu sou Helion Gracia e serei o teu professor. No vídeo de hoje nós vamos fazer este menu que vocês conseguem ver aqui na tela. Não exatamente. Nós vamos fazer um menu mobile super animado e bem bonito. Eu vou inspecionar aqui para poder mostrar no tamanho do mobile. Se eu clicar aqui no nosso ícone, hambúrguer, vocês podem ver que o menu abre e se eu clicar também fecha. Vocês podem ver também que o nosso hambúrguer aqui está super animado, assim como os links que aparecem aqui. Se prestar atenção, aqui os links apareceram, o menu encolheu e assim ele expandiu. O nosso projeto de hoje vai ser exatamente este. Eu vou voltar aqui para o meu VS Code e vou criar os arquivos necessários. Primeiro, vou criar o meu index.html. A seguir, vou criar o meu CSS, o meu arquivo de estilos. E por fim, vou criar o nosso JavaScript, que vai ser bem simples neste projeto, mas precisamos dele. Com estes três arquivos feitos, nós podemos começar o nosso projeto. Vou criar a estrutura aqui e posso simplesmente renomear o título para o menu animado. A seguir, vou conectar o meu arquivo de estilos. E por fim, vou conectar o meu script, o meu arquivo de JavaScript. Sem esquecer aqui o atributo differ para o JavaScript ser lido depois que todo o HTML tiver sido lido. Vamos começar aqui. Vou criar uma nave. Nós precisamos de uma nave bar. Esta nave bar, ou melhor, esta nave vai ter a classe chamada nave bar. Dentro dela, eu preciso do meu logo. Então, vou criar dentro de um h1. Este h1, eu posso dar simplesmente uma classe de nave bar logo. Dentro dele, eu preciso de uma tag de link. Com a classe, simplesmente, vou chamar de logo. Dentro deste logo, eu vou escrever CSS descomplicado. Perfeito. Agora, precisamos do nosso menu hambúrguer. Eu vou chamar simplesmente ela de navbar toggle. Vai ser uma div. Dentro dela, eu vou criar três barras. Eu podia usar aqui os pseudo-elementos before e after, mas eu preciso chamar, vou querer conectar essas barras lá no meu JavaScript. E nós sabemos que os pseudo-elementos não podem ser manipulados pelo JavaScript. Então, eu vou criar aqui dentro três barras mesmo. Então, eu vou criar um bar. Vai ter bar 1. E vou repetir duas vezes. Aqui, vou mudar para 3. E aqui, vou mudar para 2. Já criamos aqui o nosso toggle. E por fim, nós queremos criar o nosso menu. Vou chamar de navbar menu. Mas isto exatamente precisa ser uma lista. Uma well, não uma div. E dentro desta nossa lista, nós vamos criar os nossos links. Vai ser navbar item. Este item vai ter por si um link, que vamos chamar de navbar link. Isto vai ser repetido três vezes. Na verdade, este link aqui é que eu vou multiplicar por 4. Link. Perfeito. Agora, vou selecionar. Vou segurar o meu alt e vou selecionar estes espaços aqui. Para poder editar. Aqui nos textos dos links, eu vou simplesmente escrever. Home. O segundo vai ser cursos. Isto não importa. Depois, vou escrever aqui o meu GitHub. E por fim, LinkedIn. Perfeito. Já temos aqui a estrutura do nosso site criada. Vou devolver aqui a estrutura do nosso site criada. Podemos abrir com o nosso Live Serve. Então, vocês podem ver aqui que está tudo bem simplesinho. Simplesinho. Vamos voltar aqui. Vamos para o nosso CSS. No nosso CSS, eu vou fazer aqui o preset habitual. Selecionar aqui todos os elementos. Todos os elementos incluindo o pseudo-elemento After. E também incluindo o pseudo-elemento Before. Vou remover as margens, dando margem 0. Remover o padding, dando padding 0. Setar o Box Sizing para o Borda Box. Terminamos aqui. No meu body, eu quero uma fonte family chamada Verdana. Aqui está. Posso apagar aqui. Já setamos. E podemos continuar. O que eu quero fazer agora? Eu vou pegar no meu navbar. Sempre escrevo mal isso. Navbar. Vou dar um display. Flex. Vou dar um justify content. Para space between. Vou dar um padding. De 20 pixels. 50 pixels nas laterais. Um Borda Bottom. Só vou mudar aqui a cor. E vou colocar. É, é, é. Podemos voltar e verificar como é que está a ficar. Aqui está. O nosso menu hambúrguer aqui. Ainda não veste porque não fizemos nada com ele ainda. Vamos trabalhar com esses agora. Agora, o meu logo. Vou dar um text decoration. None. Vou dar color. De black. E vou dar um font size. De 36 pixels. Eita. 36 pixels. A seguir, vou pegar no meu menu. Que vai ser navbar. Menu. Foi isso que nós escrevemos. Vamos cá. Deixa só confirmar. Navbar menu. Certo. E vamos fazer o que? Vamos dar um display. Flex. Para aqueles items estarem em linha. Vou dar um list style. None. Para remover aqueles pontinhos que estão naquele menu. Vou descer aqui. Só para dar um espaçamento. E acho que por aqui é tudo. Vamos voltar. Então, aqui está. Isto aqui está muito grande em relação a isto. Então, vou diminuir só para 26. Aqui. 26. Perfeito. Vou selecionar todos os itens. Excepto o primeiro. Porque quer dar um espaçamento. Então, vou dar um navbar. Item. Vou dizer. Not. The first child. Margem. À esquerda. Vou dar 30 pixels. Depois, vou selecionar os próprios links. Chamando navbar link. Então, vou dar text decoration. Now, a line. You'll get a text decoration. E vou dar um nome aqui. Vou dar color. Para black. E vou dar um font size. Ont size. De desceis pixels. Simples assim. Se nós voltarmos. Deixa só descer um pouco. Vocês podem ver que o nosso menu já está perfeito. Então, vamos fazer o que agora? Nós queremos que ao diminuir o tamanho. Ele. Este menu desapareça. E aparece este. Como está aqui. Vocês podem ver. Ao diminuir. Ele desaparece. E este aqui. Aparece. Então, vamos começar com o processo. Para isso, vou voltar aqui. No nosso projeto. E vou voltar para o VS Code. A primeira coisa que eu quero fazer aqui. É mudar a cor do nosso logo. Para brown. Vamos descer. E vamos criar media queries. Aqui. Os estilos que serão aplicados. E serão aplicados apenas. Para tamanho. A partir de 0. Até 760 pixels. Para isso, vamos dizer. Media. Vamos dizer. Only screen. And. Max width. E vamos dizer. 760 pixels. Aqui dentro. Vamos selecionar o nosso Navbar Toggle. E vamos dar um width. De 50 pixels. Vamos dar um height. De 40 pixels. Vamos dar um display flex. Vamos dar um flex direction. Para column. Vamos dar um justify content. Space between. Depois vamos selecionar o nosso bar. Vamos dar um width. De 100%. Vamos dar um height. De 7 pixels. Vamos dar background color. De brown. Eu quero brown. Vamos dar um border radius. De 5 pixels. Se nós voltarmos agora. Agora vamos minimizar. Para podermos ver. Então aqui está o nosso menu. Hambúrguer. Perfeito. Nós queremos. Sumir com este outro. E mantermos apenas este aqui. Quando. Estivermos neste tamanho. Então o que eu vou fazer agora. Na verdade. Eu não vou sumir com ele completamente. Eu só vou. Mudar o estilo dele. Para aparecer em outro lugar. Então vamos selecionar o nosso navbar menu. Neste tamanho. Nós vamos dar um position. Absolute. Vamos dar um left. Zero. Vamos dar também um top. Zero. Vamos dar um width. De 80%. Vamos dar um background color. De brown. Vamos dar um flex direction. Vamos mudar para column. Vamos centralizar estes elementos. Então vamos dar justify content. Eu quero center. Aqui. Align items. Também quero center. Vamos dar um height. De 100%. Se nós voltarmos. O que temos agora. Vocês podem ver aqui. Parece que este 80%. É muito. Vamos lá. Isso costuma dar um error aqui. Nesta responsabilidade. Então eu vou fazer o que? Eu vou abrir isto de novo. Com live server. E vou inspecionar de novo. Aqui está de forma correta. Perfeito. Não sei porque que isso acontece. Mas costuma dar o error. Vocês podem ver aqui os nossos links. Bem no meio. Bem pequenininhos. Vou aumentar para 75. Então vou voltar. Eu vou tirar esta margem aqui do lado. Para tirarmos esta margem. Esta margem está exatamente onde? No navbar item. Aqui nesta seleção. Então temos um margem left aqui. Vamos colocar 0. Vamos ver margem top. Vamos colocar 50 pixels. Os links. Navbar link. Eu vou mudar a sua cor. E a font. Então vou colocar color aqui. Vou colocar white. E font size. Vou colocar 20 pixels. Então. Aqui está. Deixa eu só mostrar mais um pouquinho. Então temos aqui os links bem alinhados. O que queremos fazer agora? Queremos que na medida que nós clicarmos este menu aqui. Vocês podem ver. Ele tem um efeito. Então. Este do meio sai. E ele cria este pequeno efeito. Então vamos começar com este menu mesmo. O que vamos dizer aqui? Vamos dizer. Quando colocarmos um estilo no toggle. Onde está o toggle. Vamos fazer bem aqui em cima. Então vamos dizer. Se aqui no toggle. No navbar toggle. Colocarmos a classe open. Nós queremos selecionar o bar 2. O 2 é que vai desaparecer. Então esta classe que nós colocamos aqui. É para isso mesmo. Esta bar aqui vai desaparecer. Então o que nós vamos fazer aqui? Vamos dar um opacity. Vai voltar para zero. Mas. Enquanto isso acontece. Deixa só. Enquanto isso acontece. Nós podemos continuar depois de colocarmos aqui no javascript. Para podermos visualizar exatamente o que estamos a fazer. Então aqui no javascript. Nós vamos simplesmente selecionar o. Aquele nosso menu toggle. Então vamos dizer document. Query selector. Queremos selecionar aquele nosso navbar toggle. Que é onde nós clicamos. Então vamos dizer addEventListener. Que é o clique. Estamos a adicionar o evento de clique aqui. E quando clicarmos. Vamos chamar uma função. Como eu quero que ele preserve a variável this. Vou usar essa function aqui. E não vou usar uma arrow function. Vamos chamar esta função aqui. Então o que eu vou fazer aqui. Assim que eu clicar no meu toggle. Que é este que eu selecionei. E posso apontar ele usando o this. Então assim que eu clicar nele. Vou dizer this ponto. Classe list. List. Toggle. Vou fazer um toggle da classe open. E esta classe. A única coisa que faz por enquanto. É só sumir. É só desaparecer. Então vamos voltar aqui. E vamos experimentar. Eu já estou aqui. Ao clicar. Não acontece nada. Por que? Deixa só puxar um pouco aqui o meu console. Para ver se tem algum erro. Esse addEventListener. Está sendo chamado num elemento que não existe. Então temos nav. Opa. Navibar aqui. Navibar toggle. Se nós voltarmos agora. Continua. This. .classlist. .toggle. Eita. E eu escrevi de novo. Errado aqui a palavra. Toggle. Tanto zeros. Numa coisa tão pequena. Então. Parece que agora. Vamos lá. Então. Ele sumiu. Perfeito. Deixa só devolver isto aqui. Vocês podem ver. Se eu clicar. Aparece. E desaparece. Aparece. Desaparece. Então. Para poder animar ele um pouquinho. Aqui no nosso nav. Bar. Toggle. Melhor. Aqui. No nosso bar. Vou criar uma transição aqui. Vou colocar um transition. De opacidade. Opacity. Que vai levar apenas um segundo. Vamos ver agora se vai animar. Então. É um pouquinho rápido. Mas tem assim. Uma animação ali. Animação. Sim. Agora. O que nós vamos fazer? Esses dois aqui. Esse tem que abaixar. E esse outro tem que subir um pouco aqui. Então. O que nós vamos fazer? Vamos selecionar de novo isto. Duas vezes. E aqui. Eu vou simplesmente selecionar o 1. E aqui. Vou selecionar. O 3. Não vai ser a opacidade agora. Vou dar um transform. Translate Y. O 1. Vai descer. Seu 100%. Vai descer 100%. Enquanto. O 3. Vai subir. Então. Vou dar um transform aqui. Translate também. Vai subir. Menos. 100%. Para podermos animar. Vamos de novo aqui. Nesse bar. E vamos colocar. Na lista de transições. Então. Isto vai ser transform. E eu quero que dure 3 segundos. Podemos voltar. E vocês podem ver aqui. Esta animação. Perfeito. Aqui. Este menu. Já está terminado. Vamos trabalhar com este agora. Vocês podem ver aqui. Que este menu. Sai bem daqui de baixo. E estende-se para cima. Para fazermos isso. Nós vamos usar o clip path. Clip path. Então. O que nós vamos fazer? Este nosso navbar menu. Vamos colocar aqui um clip path. Então. Vamos dizer o que? Queremos criar um círculo. Este círculo. Vai ter 50 pixels no início. E vai estar posicionado. Vamos colocar aqui. Vai estar posicionado a 50 pixels. 50 pixels. Aqui temos o comprimento. Aqui temos a altura. Então. Isto é só para te mostrar como é que fica. Voltamos aqui. E vocês podem ver que está bem aqui no topo. Mas nós não queremos isto aqui neste topo. É só para vocês verem aqui. Então. Vamos abaixar isto para cá embaixo. Aqui. Vou colocar menos 50. Eu quero esconder ele. E aqui vou colocar 100%. 100%. Se nós voltarmos aqui. Vocês podem ver que sumiu. Sumiu mesmo. Não conseguimos ver. Está cá embaixo. Está escondido. Então. O que nós vamos fazer. Vamos dizer também. Neste navbar menu. Se nós aplicarmos. Neste navbar menu. Se aplicarmos uma classe chamada open. Esta classe poderia ser a mesma. Não tem nenhuma relação com. Com este open que nós colocamos cá. Eu só coloquei. Para criar um padrão aqui. Open. Open. Porque nós vamos abrir. Mas não tem nenhuma relação. Poderia ser. Qualquer outro nome de classe. Então. Quando tiver este open. Nós queremos mudar aquele nosso clip path. O nosso clip path. Já não vai ter 50 pixels. Nós queremos continuar com o círculo. Antes que eu me esqueça. Já não vai ter 50 pixels. Vou colocar 2000 pixels aqui. Ele vai crescer tanto. Mas tanto. Que vai ocupar todos aqueles 80% que nós colocamos ali. Então. Ele vai continuar nessa mesma posição em que está agora. 50 pixels. Lá. No 100%. Muito bem. Agora o que nos falta. É colocarmos este open. Lá. Com JavaScript. Mas se nós colocarmos aqui. Neste navbar menu. Se nós colocarmos a classe open. Vocês podem ver aqui. Cadê? É isto aqui. Por que que o meu open não está dar efeito aqui? Hum. Temos navbar menu. Temos o open aqui. E clip path. Nós aumentamos o tamanho. Devia estar funcionando. Opa. Não está funcionando. Porque nós esquecemos. Colocamos vírgula ali. Além do add. Então. Vocês podem ver aqui. Que agora que tem a classe open. Está aberto. Está grande assim. Se eu remover este open. Vocês vão ver que ele vai se esconder outra vez. Muito bem. Vamos colocar aquilo com o nosso JavaScript. Vamos voltar aqui. E vamos para o JavaScript. Para fazermos isso. Isso vai acontecer durante este mesmo clique. Então. Vamos selecionar o nosso menu. Navbar menu. Então. Vamos ver document.query.selector. Queremos selecionar o nosso navbar menu. E vamos dizer o que? Vamos colocar. Vamos ver class list.toggle. A classe que queremos fazer um toggle aqui também. É a classe open. Open. Queremos colocar e tirar aquela classe open. Então. Se nós voltarmos. E aqui. Nós clicarmos. Vocês podem ver. Que está a acontecer. Mas não está a acontecer aquela nossa animação. Isso porque não temos nenhuma transição nesse efeito. Para isso. Vamos voltar aqui no nosso navbar menu. E vamos colocar uma transição aqui. Transition. É uma transição de clip path. Que nós queremos colocar aqui. E vai durar apenas. Vou colocar 5 segundos aqui. Se nós voltarmos. E clicarmos. Vocês podem ver que está a acontecer o nosso efeito perfeitamente. O que nos falta. Simplesmente. É a animação desses menus aqui. Muito bem. Vamos fazer uma animação aqui. Vamos usar aqui embaixo. Vamos usar o keyframes. Aqui eu vou chamar de animate link. Simples assim. Então. Quando iniciar. Vamos dar um transition aqui. Epa. Transition. É isso mesmo que eu quero. Eu quero um transform. Não um transition. Transform. Translate. X. E vou colocar menos 200 pixels aqui. Menos 200 pixels. E a seguir. Quando estiver. Vou colocar também. Opacidade. Vou setar para zero. Quando estiver nos 50%. Vou dar um transform. Translate. Também. E vou dar. Vou passar um pouco. Então. Vou dar um 20%. Ele vai passar. Mas aqui no 100%. O transform. Já vai ser setado. Translate. X. Vai voltar para zero. E a opacidade. Vai voltar para. 1. Aqui. Esqueci de colocar. Opacidade. Vai ser. 0.5. A nossa animação. Já está feita. Só falta. Chamar ela. Então. O que vai acontecer aqui? Quando é que vai acontecer essa animação? Onde é que vai acontecer essa animação? Essa animação. Vai acontecer. Nos links. Em que momento? Quando eu chamar esse open aqui? Então. Vou dizer. Navbar. Menu. Open. Então. Eu quero. Chamar o navbar. Item. Não tem nenhum item aqui. Quero o navbar. Item. Vou chamar eles. Então. Vou colocar essa animação. Que está aqui. E vai durar. 5 segundos. Vai. Demorar. Quantos segundos? Uns 3 segundos. Para começar. A outra animação. Dura 5 segundos. Então. Essa aqui também vai durar. Sim. Vai durar 3 segundos. Para começar. 3 segundos. Vou colocar um. Is in. E backwards. Vamos ver se vai funcionar. Se eu clicar. Então. Essa animação. Todos os elementos entram ao mesmo tempo. Mas vocês podem ver aqui. Que cada um entra no seu tempo. Deixa eu ver se a animação está igualzinha. Passa e volta. Vamos lá. Deixa eu testar mais uma vez. Passa e volta. Vou colocar aqui só. Vou passar mais um pouquinho. Vou colocar 30%. Aqui. Deixa eu voltar. Eu vou testar. Passa um pouquinho. Dá para ver. Então. O que vai acontecer agora? Cada animação. Ou melhor. Cada item. Tem que entrar no seu momento. Foi por isso que eu coloquei. Essas classes. Na verdade. Ainda não coloquei essas classes. Então. Vou selecionar aqui com o nosso alt. Com o meu alt. E quero. Colocar um modificador aqui. Então. Vou chamar de navbar. Item. O que aconteceu aqui? Item. 1. Vou mudar só os números. Vou colocar 3 aqui. E por fim. 4. Então. Cada um vai entrar no seu momento. Então. Aqui. Neste primeiro. Eu vou. Colocar essa animação. Para o primeiro item. Então. Vou selecionar. Para o segundo. Terceiro. E o quarto. Vou mudar os valores aqui. 2. 3. E 4. Então. Cada animação. Vai acontecer. No seu momento. A única coisa. Que eu quero mudar aqui. É. A demora. Que vai levar. Para começar. Então. Aqui. Vai ser 5. Aqui. Vai ser 7. E aqui. Vai ser 9. Se nós voltarmos agora. E clicarmos. Vocês podem ver. Que cada elemento. Entra no seu momento. Mas isto me parece. Estar. Super rápido. Então. Eu vou diminuir. Primeiro. Este 100%. Ou melhor. Este 200%. Aqui. E vou colocar. Apenas 100%. Agora. Parece estar. Um pouquinho. Mais lento. Sim. Porque está mais próximo. Então. Os 5 segundos. São. Mesmo. Aproveitados. Então. Vou abrir. Vou. Fechar. Então. A esta demora. Aqui. Eu posso. Simplesmente. Trocar. De. Ease in. Para. Ease in. Ease in. Vou colocar. Aqui. Ease in. Out. Não. Ease in. Out. Ease in. Out. Então. Vamos voltar. E testar. Mais uma vez. Agora. A minha animação. Está perfeita. Então. Turma. O vídeo de hoje. Fica por aqui. E nos vemos. No próximo vídeo. Não se esqueça. De dar um like. E partilhar com outros. Até a próxima.